Bom dia, pedal de hoje, Lagoa do? Gomes Lagoa do Gomes aqui em Maratais Tamo junto novamente Mais um pedal, deve dar o que? Uns 40km no máximo 40km, graças a Deus Carnaval Descansar um pouquinho né Vambora Tamo junto Bom, aqui na frente o Giovanni Ele que vai abrir uma loja aqui em Maratais Ex-Mountain Representação da Audax 17 de Março, Ex-Mountain aqui em Maratais Mais um ponto aí pra galera Cachoeiro, Maratais e Redondezes aí né Itaó, Itaipava Ou você que estiver passando por aqui Mais um ponto de apoio aí O ciclista em geral Essa aqui que é a lagoa? É Tô 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 Nossa, queria descer aqui Ó, pegamos uma trilha aqui É, a galera não sabe como é que tá a trilha Faz muito tempo que não passa um aqui É um local que normalmente o pessoal vem de férias Então vamos dar uma olhada Primeiro a gente vai subir Pra ver como é que tá lá em cima E depois descer tudo Eita porra Entrei no lugar errado Tô chegando aí pra me ver Tô chegando aí pra me ver Aqui não deu não Aqui não deu não Tá escorregando aqui ó E aqui não dá não Aqui não tem nem jeito Aqui não sobe não Não, aqui não sobe não Daqui a pouco ali tem uma pedra Aqui realmente não sobe não Que problema de índio? Nós vamos descer por lá Pela trilha Aqui não dá um rio assim não É... 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 São tudo é doido Tá tranquilo? É... É... Fala aí Giovanni É... 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 Malhar pra que né? Malhar pra que rapaz? Malhar pra que rapaz? Academia pra que? É... Os caras tão falando que a vista compensa É... Não sei se compensa não É... Meu querido! Já tá te pegando na volta É... Nós vamos descer pelo outro lado hein! Olha a vista Nós estamos no meio da pedra ainda Olha o fralho ali ó Vou ter que subir mais um pouquinho A vista é realmente bonita Dá papel marzão lá do outro lado Cidade toda Show de bola Te chamaram pra pedalar né? Que louco Te enganaram né? Não é bicicleta de montanha? Bicicleta de montanha é de montanha né? Então Se não não... Olha como é que ela sobe direitinho ó Feita por aí Rapaz... O Fernando gosta de abrir trilha velho Rapaz... É... 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 Acho que vai dar não hein! É... 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 Não desce aqui não que tá perigoso É... 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 Fernã... É, tô achando que eu tô indo por aí Ah, moleque Então, com a bike de Downhill eu pulo com certeza Porque lá em Whistler isso aí é básico Não, é básico Se você joga, você nem percebe Ah, tô te falando, você pensa assim aqui, cara, lá é outra Por que todo mundo faz? Você nem sente, cara Você nem sente, cara Não, 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 não Não, 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 não Eu vim lá de trás Falei, vou pegar Não, não cheguei não Ah, cheguei aqui, pô Não, mas eu já tinha parado Olha, quase Eu vou andar aqui comigo Bicho, vamos fazer um pedalzinho tranquilo Pedalzinho leve Pedal rápido Rápido, rápido Ah, mas é pedal rápido É Você viu lá a rota que eu fiz? Qualquer coisa a gente toma um café, uma cerveja Então eu falei, ah, beleza, aí quer bater papo E tal, não, vamos embora Aí eu te passei aquela roda de ontem, tá dando 75 quilômetros Então pra mim dá mais, dá 80 Pra mim dá 10 a mais, vocês ou mais Não, dá 5, pô Não, aí na volta compensa Na volta, você chega primeiro em casa Aí no primeiro dia a gente ia pedalar 40 e beleza, nós rodamos tranquilão Um pedal tranquilo Só passei É Fiz uma porção de uma subidinha lá Não é demais Não é demais Aí ontem começou tranquilinho Aí depois começa as brincadeiras Cardoso e Pedro Desce bambuio, desce bambuio, desce bambuio Esse que vai na filha, eu vou também Esse aqui também não Aí nós também deu 75 quilômetros Então, 75 quilômetros É o pau, né? Nossa Senhora Aí chegou hoje Não, vamos fazer uma regenerativa Aí tá aí nessa correria Aí eu coloco minha mulher Não, amanhã é uma coisinha, rapidinho Não, mas aí ó Aí os que vai me mandam um negócio De 74 quilômetros Porra Bom galera, final de pedal Quase 60 km hoje Me enganaram mais uma vez Falaram que era um pedal de 40 Mas é isso aí, bom demais Marzão Esse aqui é regenerativo É só na pegadinha comigo É, te enganaram, né? Poxa, foi complicado É, não sei quem enganou quem aqui, né? É, esse é o culpado Fala que é 40 quilômetros Depois a gente é 80 60 Isso aí Bom galera, é isso Se gostou, deixa aquele like Se puder, compartilha E a gente se vê numa próxima Valeu Um abraço